Finalmente teremos novidades sobre o tão aguardado evento Minecraft Live Bom, o que aconteceu? E é muito simples, estamos chegando aí em setembro e para quem não sabe é no início do mês de setembro que o Minecraft lança o vídeo de anúncio, que é um tipo de trailer do evento Minecraft Live E neste ano, o mês de setembro é iniciado em uma sexta-feira, ou seja, dia 1º acaba caindo nessa próxima sexta-feira o que acaba sendo muito propício para o Minecraft lançar o trailer de anúncio do evento Minecraft Live E para este ano, a expectativa realmente está muito alta, mas lembrando que neste vídeo que vai ser lançado não é o evento em si, mas um vídeo de informação sobre a data quando o evento vai acontecer se teremos uma votação de mobs ou uma votação de biomas e claro, vamos torcer para que tenhamos alguma pista sobre a atualização 1.21 Inclusive, deixa eu até mostrar para vocês que é realmente no início do mês de setembro que o Minecraft lança esse vídeo de anúncio Vamos conferir lá no canal oficial Bem, o trailer de anúncio do evento Minecraft mais recente é esse aqui, que no caso foi o do ano passado, postado em 2022 E olha só a data em que ele foi publicado, 8 de setembro de 2022 Mas calma, teve um outro que foi ainda mais próximo Bem, então olha só, já esse outro aqui foi o trailer postado em 2021 do evento Minecraft Live E olha a data em que ele foi publicado, 2 de setembro de 2021, ou seja, no início mesmo do mês de setembro Já esse aqui foi o vídeo publicado em 2020, que também foi um trailer de anúncio do evento Minecraft Live E olha a data também no início de setembro, 3 de setembro de 2020, ou seja, é realmente no início do mês de setembro que o Minecraft lança esse vídeo informativo Onde temos a data em que o evento vai acontecer Podemos ter também, digamos que a informação sobre se ser uma votação de mobs ou uma votação de biomas E também podemos ter algum sinal sobre, digamos que a atualização, no caso deste ano, a 1.21 Inclusive, só para relembrar, percebemos que nesse vídeo aqui, temos olha só aparecendo Deixa eu voltar aqui rapidinho Temos a data em que o evento aconteceu naquele ano, que foi no dia 3 de outubro Já avançando um pouco mais, aqui apareceu a informação sobre escolher um mob no Minecraft Ou seja, uma votação de mobs, que foi o que aconteceu na época Mas lembrando que esse aqui é referente ao vídeo, ao trailer de anúncio do Minecraft Live que aconteceu em 2020 Bom, de volta aqui no jogo, dessa forma vamos aguardar e torcer para que Nessa próxima sexta-feira, que será o dia 1 de setembro O Minecraft lance esse trailer no canal oficial E sinceramente eu estou com expectativa muito grande Mas lembrando que o trailer pode sair no sábado, até mesmo no domingo Mas eu acho domingo um pouco difícil Eu acho que sai na sexta, sábado, segunda ou no máximo terça Acho que não passa disso Então é bom ficar de olho no canal oficial do Minecraft Porque muito provavelmente nesses primeiros dias de setembro A gente deve ter esse trailer lançado E claro, eu vou acompanhar e qualquer novidade eu trago aqui no canal, beleza? Bom, mas antes de finalizar, aproveita para escrever aqui nos passos de comentários o seguinte Você prefere que neste ano tenhamos uma votação de mobs ou uma votação de biomas? Escreva aqui nos passos de comentários, beleza? E também pessoal, esse que foi o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa aquele like Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se E também ative o sininho para receber as nossas atualizações E vou nessa... Até o próximo vídeo Falou!